Tá então, boa sorte pra Bahia e Vitória, Bahia TV vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pode acompanhar nossas reportagens, nosso portal g1.com.br barra Bahia. Boa noite pra você, um ótimo domingo e até segunda-feira no Bahia Meio Dia, 11h45 da manhã. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma